E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Bom, eu dormi lá fora pra recuperar as habilidades. E a gente vai tá subindo agora pra ver o que tá rolando lá em cima, né? Antes de subir, vamos ler umas paradas aqui que são interessantes. Tem uns cadernos aqui do pessoal que morreu aqui pra gente ler, né? Vamos ler esse daqui. No papel antigo tem palavras escritas por uma mão trêmula, descolorido com o tempo e mal dá pra ler, mal dá pra ver. A cada manhã eu acordo... Não, peraí, isso aqui é antigo. Não, isso aqui é outra. Vamos lá, essa daqui. Candleman Tower. Thorn Dead Page, né? Página arrancada, né? Eu descrevi... Eu descrevi a planta e a ferida que ela causa assim que eu pude. Eu espero que no futuro eu seja capaz de mostrar essas anotações para algum druida. Para aprender mais sobre esta coisa. Eu deveria saber... Eu deveria conhecer melhor as coisas antes de entrar no Matagal, né? O desfiladeiro era íngreme e era perigoso subir por ali de qualquer maneira. Mesmo se essas criaturas de luz não incomodem a gente... Mesmo que elas não incomodem a gente. Rismel começou a se comportar de maneira estranha essa manhã. Ele agia como um homem louco. Me fez buscar um atalho pelas ruínas. Quando... Então se recusou a me curar quando eu me machuquei naquele espinho. Maldito padre. Maldito sacerdote. Constantemente nos forçando a ir adiante. Supostamente ele tinha uma mensagem de Nethys. Nethys é o deus, né? Enquanto o deus dele estava esperando por ele na torre. O clérigo não tinha tempo para coisinhas inúteis. Eu estou começando a acreditar que todos esses rumores sobre os seguidores de Nethys e suas... Eles não serem confiáveis é verdade. Eu queria virar as costas e deixar o ouro aonde ele pertencia. Mas Brit me persuadiu a continuar indo adiante. De acordo com ele, esse tal de Gunderson diz que entendeu o significado da palavra tesouro errado. O paladino está convencido que o tesouro que está escondido na torre realmente é algum tipo de magia... De conhecimento mágico deixado aqui por antigos moradores da torre. Mas ele não tem certeza se ele consegue chegar no lugar através desse matagal. Sem a minha ajuda. Se fosse do meu jeito, se fosse dependesse de mim, eu já tinha ido embora desse lugar há muito tempo. Eu seriamente duvido dos interesses do nosso cliente em alguns livros antigos. Mas esse argumento não vai funcionar para o clérigo, que adora um deus da magia. E o paladino que serve a um deus do conhecimento. Brit tentou me curar. Como resultado, a ferida quase fechou, mas ela ainda dói. Eu espero que o efeito esteja passando, porque pelo menos agora eu não tenho como voltar. Caramba, vamos ver isso aqui. Só a última página é possível ler. Me deixaram para trás. Eu implorei para que eles ficassem. Rismel não se importa. Nethys mostrou o rosto da escuridão para ele. Então, o clérigo já se perdeu. Brit prometeu voltar, mas faz tanto tempo desde que ele saiu e ele não apareceu. Eu só espero que o paladino tenha sobrevivido e conseguido se salvar, pelo menos. Essas são as últimas palavras do meu log. A ferida está apodrecendo. Alguma gosma amarela está saindo dela. Eu não pude subir a pedra e chegar às ruínas. Acho que agora eu não vou ser capaz de ficar de pé. Minha pele queima e eu mal consigo respirar. Eu vou morrer nessa ilha amaldiçoada e ninguém nunca vai saber aonde eu passei minhas últimas horas. Deixado sozinho. Mas eu não estou sozinho. Malditas luzes nos arbustos. Elas estão se aproximando. Eu não estou delirando. Elas vieram pela minha morte. As luzes observam. Elas querem minha dor. Erastil, leve minha alma. Rapaz. Rapaz. Vamos conjurar aqui. Comunal Energy Electric. Pronto. Protege todo mundo. Eu percebi que apenas ataques físicos... Eita! Eita, maluco! Já começa assim? Eu estava vendo o episódio passado. Aí eu percebi que apenas ataques físicos funcionam nesses bichos aqui. Mais nada. Só ataque físico. Porrada, porrada, porrada. É a única coisa que funciona. Ah, e Glitter Dust. Ahn... Glitter Dust ela revela os bichos pra gente. Mas eu vou usar só ataque físico. Não vou ficar perdendo meu tempo com outras coisas não. Ahn... Vamos lá. 3. 3. 3. Ah lá. 0. 0. 5. Vamos nos atacar como 1. Olha! Mesmo que seja difícil de acertar... Você merece isso. Somente o ataque físico é capaz de matar esses bichos. Eu vou te matar. Nossa senhora. Pensei que tinha aparecido mais um, mas é o mesmo. Caramba, eu não acredito que eu vou ter que me bufar. Beleza, o Melaco consegue matar o bicho aqui. Eu não quero ter que me bufar, cara. São só dois Wisps. Tá sacanagem. Ê, maldito. Vamos lá. Sem condições da Linz acertar. Ah, eu andei sem querer. É muito ruim de mirar aqui, cara. Nesse lugar aqui. É horroroso mirar aqui. Ahn... Vamos lá. Toma. Toma. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo, bicho. Aê, tomou dano. Maluco? Tá tudo dando miss. É difícil acertar, mas não é impossível. Vamos lá. Esse Ancient Whisper é complicado, mas vamos lá. Toma. Eu acho que a única capaz de matar é a Jaitan, né? É a nossa morta-viva. Porque o resto não vai acertar, não. Serves-te certo. Fez-me. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eita. Vamos lá, Jaitan. Unworthy. Boa. Melaco também acerta, mas a Jaitan vai matar. Repente. Sem condições pra Valerie, coitada. Será que eu deveria bufar isso aqui? Vamos bufar coragem. Os personagens poderem enrolar mais alto. Ah, eu tava bufado com ácido, ó. Eu tinha esquecido. A mão do Red tava bufada. Meu amigo. Vamos lá. Esses Ancient Whisper são os mais chatos, né? E o resto morre. Meu Deus do céu. Vamos lá. Morra por mim. Ninguém acerta ninguém. Ninguém acerta ninguém. Aê, morreu. Pronto. Caramba, cara. Oito rounds, não é possível. Não hesite. O que que é isso aqui? Um ingrediente de culinária. Sirup. Deixa eu ver, vou usar uma poção. Não vou usar nada que seja... Mágico por enquanto. Wand of Sheep. Eu tenho umas varinhas. Deixa eu ver. Essa aqui tem uma varinha de True Strike, não tem? Dura 11 segundos só. Eu vou vir pra cá. Nossa senhora. Você tá maluco, cara? Do nada, cara. Caramba. São todas War Wisps. Nenhuma delas é Ancient Wisp. Então vai dar pra matar. Bufa. Deixa eu ver. Bufa aqui as paradas aqui. Glitter Dust. Pronto. Isso ajuda a gente a acertar elas mais fácil, né? Acredito eu. Mange Armor? A gente não precisa disso, né? Vamos crescer garra, né? Pra poder abatar. Abatar foi ótimo. Pra poder atacar. Bleed por mim. Quantidade de bicho, cara. Você tá maluco? Qual a aura melhor? A Destructive War Ponte, hein? Vamos vir aqui. Vamos ativar a aura da destruição. Que é a aura do Herring. Acho que ela é a melhor aura que tem. Vamos bater aqui. Ah lá. Tomou o Slink Attack, trouxa. Toma. Glitter Dust funciona nos Wisps. É difícil funcionar, mas quando funciona... Quando funciona, já era, mano. Invisibilidade natural. Ahn, vamos lá, Lindsay. Ahn, vamos lá, Lindsay. Caramba, doido. Que demó... Nossa, que desgraça. Bate. Beleza como a dor. Nossa senhora. Vai lá, Jaito. A Jaito sem buff e acerta o bicho. Os outros bonecos são realmente inúteis. Vou te contar, maluco. Ahn... Ah lá, boa. 27 de crítico. Perfeito. Cleave. Será que um Cleave pega aqui? Vamos lá. Um Cleave tem que estar na barra, né? Pronto, bota na barra. Pronto. Ah lá, pegou. Boa. Perfeito, Cleave, maluco. Morreu. Caramba, doido. Vou te contar um negócio. Falar uma parada. Pronto, cura. Vamos ver o que tem aqui. Não tem bicho aqui, não? Maluco? Olha isso. Vou ter que me buffar. Divine favor. Deixa eu ver aqui. Vou ter que usar Smite. Eu vou usar o Bane, vamos lá. Pronto. Vou usar o Bane Weapon. Vamos vir aqui. Eles vão apanhar. Tomou um ataque de oportunidade. Vamos dar Haste. Haste ajuda a gente a acertar. E faz a gente dar três ataques também, né? Isso é muito bom. Dazzling Display. Ah, funcionou em dois. Beleza. Tem duas criaturas shaken. Nossa Senhora. Olha o dano que a gente deu. O bicho ficou com Fear. Caramba, vai dar... Esse bicho se andar vai apanhar. Ah, vamos tacar um cleave aqui. Toma. Pegou em um só. Droga, hein? Queria que pegasse em dois. Bate. Ô, filha da puta. Se andou e não bateu, aí é foda, mano. Boa, matou. Você deveria correr. Você deveria correr. Boa, matou. Mais um. Não se esqueça. Cara, essa torre é difícil, galera. Eu tô... Se eu não tivesse com essa aura de redução, eu tava ferrado. Se eu não fosse a aura de redução de dano, eu tava morto aqui. Morreu. Meu Deus, o Ragongar. Ha, ha, ha. Estranque! Em seguida! Ha! Ah, é? Meu irmão? Caramba! Cheio de planta aqui. Estão matando todo mundo. Escudo, arco. Olha só! Que escudo é esse, hein? Ancestral Dwarven Shield. Rapaz, vai pro Harry. Ah lá. O escudo de anão. Pro anão. Ahn, deixa eu ver. É hora de ir. Eu vejo algo. Tem um cadáver aqui. Um guerreiro morto com armadura com símbolo de Irori. Está no chão. Ele foi morto pelas costas. Eita. Eita. Ahn, vamos vir pra esse lado aqui que a gente não olhou. Antes da gente entrar na torre. Na torre, torre, torre. Ahn. O Ragongar tem que se curar. Vamos pegar umas poções aqui pra ele. Ahn. Eu não vou ficar gastando coisa com esse personagem aqui. Pera, eu poderia ter só... Usa. Usa. Acho que está bom assim, né? Deixa eu usar mais aqui. Até curar a vida dele toda. Pronto. Mesmo que vai pra Valerie. Meu, é muita poção. Vamos lá. É poção pra caramba, cara. Acho que está bom. Já bufou o suficiente. Já curou o suficiente. Ahn. Vamos entrar. Estou com medo do que eu vou encontrar nesse lugar aqui. Opa. Tem um portal das trevas aqui. Peraí, peraí, peraí. Agora não. Olha, um baú. Uma armadura. Deixa eu ver. Full plate. Deixa eu ver. Isso é melhor do que a do paladino. É a mesma coisa? Deixa eu ver aqui. Ah, ela é mais bonita. Ah, ela é das cores do escudo, né? Talvez ela seja uma armadura de anão. Quem sabe? Talvez ela seja uma armadura de anão. Será que eu deveria usar a cimitarra nessa luta aqui? Deixa eu ver. Não, as duas não. Vamos tirar a cimitarra do Regongar. E vamos deixar o martelo. Porque eu acho que ele acerta mais com o martelo. E porque os Wisps tem aquela parada de... De serem mortos-vivos. E morto-vivo apanha mais de... De martelo, acredito. Wands of Bless. Vamos equipar no Melar. Pra não gastar magia com o Bless. Acho que o melhor que a gente pode fazer é isso, né? Vamos colocar aqui uma cura boa. Pronto. Cure Serious Wounds. Tira isso daqui. Take off. Take off. Você não vai tacar nada, não. Você vai curar. Tira o Enlar. Coloca... Deixa eu ver... Um bônus bom aqui. Vou colocar só Serious Wounds, vai. Deixa o Herring de Healer. Tira. Não precisa mais matar Troll. Então tira tudo que tem isso aqui. Ahn... Varinha com Grito. Inútil. Vou equipar só por equipar mesmo. Mas não vou usar não. Provável que eu não vou usar isso nunca. Ahn... Não tem muitos feitiços que dá pra usar aqui com essa personagem não. Ahn... Dá pra usar óleo na arma pra tornar ela corrosiva. É um cara ali, ó. Ah, o Rismel. Esse é o sacerdote que é descrito nos diálogos. Tem várias coisas escritas aqui. Vamos vir pra cá. Antes de começar qualquer diálogo, né? Dá aquele save bolado, né? Buffa a blaze em todo mundo. Vamos lá. Ahn... Deixa eu ver que eu posso buffar aqui. A aura da destruição. Vamos pegar... Buffa isso aqui pra você. O Ragongar. Buffa na espada. Buffa Kim. Tira o fogo. Pronto. Deixa eu ver. Agora buffa... Meio de armor. Haste. E heroísmo na Jato. Vamos lá. E aí, maluco? Um homem fica de pé no centro da ruim... Ah, vai ter diálogo. Puta merda. O homem fica de pé no centro da ruína. Ele não tem nenhuma emoção. Os olhos dele estão fechados e a cabeça tá distorcida. Como se ele estivesse ouvindo alguma coisa inaudível. Ele tá usando uma roupa branca e preta. Embora lama e sujeira esteja cobrindo o uniforme dele que é cinza. Ouvindo seus passos, o homem se vira até você abruptamente. A parte do rosto dele está coberta de sangue e sujeira. Vendo você, ele te dá um rugido com a garganta dele. Invasores. Ele cospe no chão. Você tá tão ansioso para morrer. Quem é você? O homem encara você por vários momentos. Então ele subitamente dá um sorriso e levanta a sobrancelha. Em zombaria. Quem sou eu? Logo o mundo inteiro saberá meu nome. O homem fica de pé e levanta a mão para o céu. Dois rostos Rismel. Guardião dos portões. Aralto de Netes. Eu tenho muitos nomes e você deverá pagar fidelidade a todos eles. Aquele que tudo vê me quis aqui. Me trouxe aqui. Para o santuário dele de magia. Outros vieram, mas eles não sobreviveram ao desafio. Eu sou o único. O único que ouve as palavras de Netes. E pode abrir o portão para ele. Então. O olho que tudo vê vai me recompensar. O seu escolhido. Eu vou me tornar um lorde nessa nova era. Os olhos de Rismel ficam parecendo vidro. E vazios enquanto ele fala. E o discurso dele se torna uma maré de palavras difíceis de entender. É impossível distinguir qual parte do balbuceio dele é verdadeiro. E qual representa o delírio de fantasia dele. Um homem louco parece perder o interesse em te atacar. Olha. Rismel. Não importa o que essa ilha fez com você. Você está errado. Ou eu posso perguntar para os outros. Onde estão os outros? Quem? Rismel pondera com as suas palavras por um momento. Ah. Está falando daqueles que vieram para a ilha comigo? Já se foram. Um deles desistiu na metade do caminho. Não sei o que aconteceu com ele. O segundo é uma criatura... O segundo é a criatura miserável. Ele... Rismel fecha os olhos como se estivesse lutando contra o seu temperamento. Ele continuava falando como o conhecimento tem que pertencer a todo mundo. Sabedoria deve ser compartilhada. Sobre dizer aos outros sobre esse lugar. Ele continuava falando e falando. Rismel fica quieto por um momento. Então... Quer dizer... Então eu silenciei ele. Caramba, mano. Rismel, não importa o que essa ilha tenha feito com você. Maldição ou não, você está louco. Você não sabe o que está fazendo. Rismel fecha os olhos e então abre devagar. Como ousa? Ele fala com os dentes trincados. Nertes me guiou aqui. Como ousa julgar o escolhido de um dos deuses? Eita... Eu passei na lore de religião. Enquanto você ouve Rismel, você não consegue parar de pensar. Algo claramente não está certo. Não só com o homem, mas com as palavras dele. Nertes... A entidade louca por magia e feitiçaria nunca falaria diretamente com seus seguidores. Os seguidores dele têm orgulho disso. Porque o deus deles é... Não se rebaixa a formas básicas de expressão. No entanto... Seja lá o que for que Rismel está ouvindo para além do portal, não é Nertes. Olha... Me escute. Nertes fala comigo. Nertes me escolheu. Você sabe que seu deus não perde tempo com mortais. Quanto tempo você vai ficar mentindo para si mesmo, dizendo que a voz da sua cabeça é de Nertes? Eu... As vozes... A voz de Rismel treme. Eu... Mas eu só... Os olhos dele se fecham e ele fica em silêncio. Eu sou o escolhido. Rismel balança a cabeça. Eu sabia. Sempre. O escolhido. Diferente dos outros. A voz dele falha. Olha... Eu encontrei um corpo na ilha. Ahn... E... E você sabe... Aquele que eu falei... Ele pereceu... Sofrendo. Aterrorizado. Amaldiçoando os que deixaram ele para morrer. O que ele fez para merecer essa crueldade? Hum... Rismel olha para você. Depois de um momento, ele... Fala... Mori... Deveríamos ter voltado por você. Quando... Assim que você olha para ele, o rosto dele muda. Ahn... A visão de obsessão nos olhos dele dá lugar a uma... Uma visão de terror. Ahn... Ele dá um olhar assombrado em volta dele, enquanto toca no rosto. E começa a olhar para o sangue na roupa e nos dedos. O que? O que eu fiz? Grandinetes, que pesadelo é esse? Isso não pode ser. Eu falhei com você. Enganado por ilusões. As trevas tomaram o controle da minha mente. Eu... Rismel dá um grito de coração partido. E enterra as mãos dos rostos. Quando ele finalmente levanta a cabeça, os olhos dele estão cheios de lágrimas. Como eu posso me... Como eu posso pagar por esse crime? Tudo que eu fiz... A voz dele fica embargada com sussurros. Não é possível. Ahn... Rismel pisca. As lágrimas dele... Rismel pisca e vira-se para o portal. Como se estivesse... Se lembrando que ele ainda está aqui. Mas a voz... A voz que me pede para abrir o portão... Ele fica em silêncio um tempo. Ainda soa na minha cabeça. Mas não é Nethis. Não, não é ele. É algo. É outra coisa. O homem olha para você. Eu nunca seria capaz de pagar... Repagar... É... Recompensar você pela ajuda estranho. Mas eu preciso te perguntar uma coisa. Você me ajuda a confrontar a criatura que espera no portal? Eu serei capaz de abri-lo e deixar a criatura entrar. As coisas... As coisas vêm de Golarion. Temos que destruí-la. Antes que ela ache uma presa. Uma nova presa. Rismel cobre seus olhos. Quando acabarmos com isso, eu fico aqui e vou fazer... E vou garantir que ninguém nunca caia... Nas mãos desses monstros. Eu te ajudo. Me dá umas dicas. Quer dizer, eu te ajudo a lutar com o monstro. Vamos lá. Então eu vou começar o ritual agora. Vamos, já está geral bufado. Ah lá, mano. Está todo mundo bufado mesmo? O buff não saiu depois do combate. Duke Dazzle Fair é o nome do bicho? Ahn... Tá bom. Bufa garras aqui. Ahn... Bufa... Full Strength. Ahn... Dá o debuff aqui. Divide Favor. Ahn... Já está todo mundo bufado, né? Não tem muito o que fazer aqui. Ahn... Esplendor da Águia, vai. Pronto. Deixa eu ver... Heroísmo no... Hergonga. Eu pensei que fosse sair um bicho mais poderoso, mas saiu um Whisper. Pronto. Dá prayer para todo mundo. Vamos lá. Se aproxima aqui. Ah lá. Chamou um bichão para ajudar a gente. Ahn... Deixa eu ver... Vamos só bater aqui. Ah lá. O martelo está funcionando. Vamos lá. Toma. Eu acho que vai vir mais um bicho, cara. Tenho quase certeza. Não vai ser esse único bicho, não. Vai vir um outro bichão para a gente lutar aqui. Deixa eu dar heroísmo no Melaco. Vamos lá. Eu vou guardar o Glitter Dust. Para poder acertar os bichos que vão sair dali. Droga, errei. Vamos lá. Caramba, não acerta um ataque. Caraca, ele sumonou um bicho. Caramba, ele sumonou mais um. O cara sumonou um monte de bicho. Vamos lá. Toma a martelada, trouxa. Toma. Era isso? Não acredito nisso. Era isso? Não, não acredito. Por que você está aqui, viajante? Tenho certeza que quer ficar nessa ilha, cara. Ele fica pálido e fala... Essa é minha penitência. Alguém precisa manter a vigília no portal. Eu não vou deixar mais ninguém morrer aqui ou se tornar escravo da tentação. Agora que sua mente está clara, você pode me falar sobre esse lugar? Rimel dá uma olhada na torre antiga. Esse lugar é onde dois mundos se conectam. A fronteira onde o véu é fino. Por isso ele deu luz a esse portal. Agora ele está selado, mas ele esfrega a testa. Quando eu estava performando o ritual, eu percebi que é muito fácil de abrir. Alguém deve ter usado esse portal antes e não faz muito tempo. Pode selar o portal permanentemente? Ele balança a cabeça. Eu não seria capaz de fazer isso. A única coisa que eu posso fazer é me tornar o guardião do portal até o fim dos meus dias. O povo daqui diz que o lugar é amaldiçoado. Amaldiçoado? Definitivamente não. A torre é cheia de magia, mas maldição... A não ser que você chame uma mente de... Uma mente cheia de pensamentos de maldição. Obrigado. Valeu, cara. Vamos clicar aqui. Beleza. O Knowledge Arcana deu um hint pra... Ah, tem um loot aqui. Pera aí. Por que caiu aqui? Ok. Uma flauta de uma antiga feia. De uma antiga fada. Vamos ver se a gente consegue descer. Acho que dá pra descer por aqui. Cara, vou dizer que a luta foi fácil. Pensei que fosse ser difícil. Ah lá, a Lore da Natureza. Passamos pelo galho ali. Cortamos o caminho. Caramba, então a treta em Kendall May acabou. Né? Ahn... Não teve que ter nenhum tesouro pra achar. Todo mundo morreu. Caramba, mano. Deu tudo errado aqui, né? Pros viajantes aqui que vieram buscar tesouro. Não encontraram nada. Não encontraram nada. Morreu todo mundo. Não teve honra. Não teve glória. Complicado. Triste. Ah, negócio. Vamos equipar esse escudo. Ah, não dá pra equipar esse escudo aqui no Melaco, não. É um escudo pesado, né? Vamos lá. Ah, o meu reino, quando eu descansei do lado de fora. Não sei se eu já falei isso nesse episódio. Ele tava tendo revolta. Preciso voltar pra resolver esse problema. Eu não posso só voltar pro nosso reino ainda. Eu tenho que fazer essa missão aqui. Hunting Lodge. Vamos lá. Vamos lá fazer. Enquanto isso, tem umas missões pra gente botar os personagens pra fazer aqui. Eu tava pensando... Assim que acabou a quest aqui, eu pensei... Eu vou voltar pro reino agora, né? E vai ter um monte de missão pra fazer. Mas não. Não tem. Eu tenho que terminar... As quests por aqui por enquanto, né? Eu tô negativo de dinheiro. A parada tá louca. Mas vamos fazer a missão ali de caça. Ou dar início a ela, né? Não necessariamente terminá-la, mas... Dar início a ela. Vamos lá. Eu acho que eu não preciso dormir. Vamos vir aqui. Droga, eu preciso dormir. Ou não. Acho que não. Eu posso usar leão-hands nele. Ah lá, os nobres aqui. O líder dos viajantes. Um homem de cabelo cinzas e mãos fortes e olhos afiados. Saúda você. Vossa Alteza, obrigado por hospedar essa caçada. E... Ele se vira pros outros convidados. Queridos convidados, bem-vindo. Eu sou Jamel Visser. Da Floresta Embet. Eu não tenho talento pra discursos, então... Vamos proceder com os negócios. Essa não é uma caçada normal. Diferente de... Coelhos ou cervos. Nossas presas serão... Bears, Hidras e Wyverns. Esses alvos... São perigosos o suficiente em qualquer lugar. Mas por aqui eu descobri... Um... Um espécie muito grande... E extraordinário desses animais. Nós vamos eliminá-los antes que eles possam encontrar... Um jeito de matar civis. Para fazer a caçada mais interessante... Nós decidimos adicionar o elemento da competição. Oh, louco. Jamel mostra... Um peitoral de ouro. Para... Como assim? Mostra uma... Alguma coisa dourada pra chamar a audiência. Ahn... Tem três feras mortais por aqui. Eu tô... Eu disposto a apostar que a minha equipe... Mata pelo menos duas. Mas se um de vocês conseguir nos vencer e coletar duas cabeças... Ou até mesmo três troféus... Eles darão recompensas muito boas. Muito valiosas. Não demorem. Ahn... Nós não vamos esperar por todo mundo. Tá todo mundo pronto? Hum... Caçadas são divertidas. Lá em Kionin eu gostava de caçar. Hum... Mas eu não caçava feras. Olha... Hum... Examinar os caçadores de Mivone. Hum... Parecem magos. Ah, são Sword Lords. Tem dois Sword Lords. Duas irmãs Sword Lords representando Mivone. Hum... Enquanto elas inspecionam seus equipamentos... A mais velha, Edna... Pode ser ouvida brigando com a mais jovem, Júlia. Júlia rola os olhos. Ahn... Ela não... Mas não interrompe a irmã. Examinar os convidados de Pitax. Ahn... Percebendo você... O Bardo sorri. Ok... Ah lá, a Lindsay. Uou, você sabe quem é aquela? É a Anabelle. Ela já ensinou poesia na academia. Todos aqueles caras mandavam cartas apaixonadas pra ela. E... Algumas garotas também. Lindsay sussurra animada. Você nota que o rosto dela ficou vermelho. Hum... O que tem no baú? Hum... Isso é pro vencedor. Descobrir o que tem. Não tem nenhum prêmio melhor do que a surpresa. É o que dizem. Vamos começar a caçada. Tô pronto. Vamos começar. A caçada... Está a uma... Uma hora de viagem daqui. Não percam tempo. Não vamos hesitar. Ok. Carai, mano. Eu devia trazer o Ekundayo. O nosso caçador. Será que dá pra trocar aqui? Hum... Não dá pra ver muito daqui. Blá, blá, blá. Eu gostaria de me juntar. Acho que o cara tá velho, né? Deixa eu ir embora. Ó, um baú. Dinheirinhos. Cara, eu queria... Colocar outro personagem no grupo. Um ranged, provavelmente. Mas agora já era. Tem um servo aqui. Será que ele faz alguma coisa? Hum... O servo olha pra você. Blá, blá, blá. Ele tá com o olho vermelho. Ih, parece que ele tá infectado. Hum... Tá tudo bem? Ah, nada, Vossa Alteza. Só tô com um pouco... Eu peguei um pouco de friagem lá fora. Hum... Você não parece bem. Vai descansar. Ah, obrigado. Ok. Ok. O olho vermelho. Beleza. Hum... Hunting Grounds é aqui, ó. Vamos lá. Ih, tem dois cansados. Sem problema, não. Ok. Temos que matar pelo menos duas feras. Temos que matar pelo menos duas criaturas. Vamos vir pra cá, pra cima primeiro. Olha, louco. Beleza. Deixa eu ver. Vamos vir pra cá. Vão ter só bichos aqui? Se for isso, vai ser muito fácil pra gente... Matar os animais aqui. Vamos lá. Lembra que o Warg derruba no chão, né? Caramba, eles são fortes, esses bichos. São fracos, não. Maluco? Ah lá, derrubou no chão. Eita. Eita, apareceu mais o Invisível. Aí ferrou. Aí você tá de sacanagem, né, jogo? Ahn... Vamos lá. Miro Image. Tá ferrado. Tamo ferrado aqui. Se a gente não fizer direito aqui. Aí tá de sacanagem, né? Vamos vir aqui. Não tem muito o que fazer. Tem como gritar aqui, vai pegar os dois? Duvido que vai pegar os dois. Deixa eu ver... Vamos dar haste pro grupo. A mulher no chão apanhando, cara. Do nada esses bichos aqui. Vamos lá. Levanta, Melaco. Vai apanhar, mas levanta. Não se apanhar. Toma. Hum... Deixa eu ver. Aura do Aconte. Nossa, ele caiu no chão, velho. Ele ativou o negócio e caiu no chão. Essa daqui apanhou também. Puta merda, cara. Vou ter que me curar pra não morrer aqui. Derrubou a mulher no chão de novo. Aí não dá, cara. Aí não dá. Aí é... Aí é sacanagem pra gente. Aí é palhaçada nível... Nível... Como é que eu faço aqui? Bate aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, cara. A mulher tá caindo no chão toda hora ali. Não tem como lutar. Vamos usar outra música. Pronto. Deixa eles com medo. Sei lá. Talvez funcione melhor. Meu Deus. Bateu na Jato. Complicado. Toma. Toma. Deixei com medo. Morreu. Malditos lobos. Caramba, cara. Só porrada. Vamos se curar aqui porque tá foda. Deixa eu ver se dá pra levantar. Se eu levantar aqui eu vou morrer. Eu morro de qualquer jeito. Eu não morro? Morri. Eu tive que levantar, né? Mesmo sendo ridículo. Deixa eu ver. Alpha Wolf. Acho que eu consigo dar hit kill nele com esse ataque aqui. Vamos ver. Quase, hein? Próximo turno ele morre. A Lindsay tá caída no chão também. Tive que levantar. Foda. É foda. A risada não funciona, né? Só funciona em humanoide, né? Deixa eu ver. É, nem funciona nele. Confusão. Confusão poderia funcionar, mas eu vou pegar uns amiguinhos meus aqui. Vamos vir aqui. Corre, lobo. Morreu. Toma. Esse aqui tá ferrado. Vamos bater. Toma porrada. Toma. 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 Maluco, olha o dano. Deixa eu ver. Bate aqui. Meu Deus, a Velary tá acertando os inimigos, cara. Tá lá. Morreu. Boa, melaco. Você tá maluco, velho. Vamos lá, Regongar. Pronto. Olha. Vou dizer um negócio. Se vierem animais desse nível, a gente tá ferrado. Cura. Vamos se topar aqui. Tem all bears ali pra tudo quanto é lado. Deixa eu ver se eu posso subir aqui. O que que é isso aqui? Alguém... Alguém fez garras aqui. Alguém fez figurinhas parecendo um albert. Vamos ver aqui. É um só? Parece que é um só. Nossa, são três. Ferrou. Corre pra cá. Corre pra cá pra não morrer. Vamos lá. Não, são mais? Como assim? Nossa, são mais. Errou, doido. Vamos lá. Ufa, Regongar. A gente vai ter que se defender, mas tá tudo bem. Vamos lá, Herring. Bane. Ou o Bane não funciona? Vamos vir aqui. Eu acho que o Bane funciona aqui no meio. Ou a gente usa a aura do Ar... Vamos usar a aura do Arconte. E dar penalidade em todo mundo. Deixa eu ver. Eu posso curar aqui, mas não vale a pena, né? Vamos bater. Esses bichos são fracos. Se fosse o Greater Alper, ferrou. Mas esse bicho aqui é fraco. Eu acho que eles são resistentes a fogo. Mas vou bater normal. São fracos. Acho que a única resistência deles é fogo, né? Eita, chegou a quem tava patrulhando ali. Beleza, eu vou dar Bane em área aqui e vou ferrar geral. Deixa eu ver o Dazzling Display. Pronto, funcionou em dois, três. Vamos vir aqui. Confusão? Acho que funciona nos três ali. Parece que funcionou em dois ali. Acho que eles vão se matar agora, provavelmente. Não bate na vela ali. Vamos lá, Bane. Pronto. Parece que eu causei um debuff ferrado em todo mundo aqui. Tem um com medo. É tão bom quando os inimigos sofrem os debuffs, né? Ele vai correr. Ah não, ele tá confuso. Tá batendo no amigo. Caramba, tem um urso matando o outro. Vamos lá. Raio aqui. Não dá. Não dá pra bater em ninguém. Ah, esse bicho tá morto já. Tô viajando. Vamos vir aqui. Vamos lá. Eu não tô abufado, não. Vamos pegar fogo aqui. Pronto. Na espada e vamos bater. Na espada não, né? No martelo. Eu realmente gosto do Ragongar. E eu pretendo ter ele em várias pares. Ah, mano. Vou matar o anão. Matar o anãozinho, galera. Tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem comigo, né? Tá babaquice comigo. Tá de sacanagem comigo. Ele vai levantar no próximo turno, provavelmente. Não quero que ele morra, não. Ah, vamos lá. Caramba, olha o dano que a gente deu, mano. Ah lá, um urso matou o outro. Vamos lá. Raio aqui, pra não se ferrar. Toma a martelada. Bateu direto na... Toma. Bateu direto na Jato, né? Safado. Toma. 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 Me her image. Me her image. Eho. Eho. Bateu direto na minha. O filho da mãe, desgraçado. O Harry sofreu um crippling blow, infelizmente. Acho que dá pra curar essas coisas, vamos ver. Não dá não. Não dá pra curar o crippling blow que ele sofreu não. Vamos curar aqui a ferida dele. Vamos curar de novo aqui. Ele vai ficar meio ferido, mas... A gente consegue continuar aqui. Beleza, dá um debuff ali com castgate. Será que eu consigo dormir aqui? Eu vou estar infestado de animal selvagem aqui, maluco. Complicado, né? Deixa eu ver... Não tem nada que eu posso usar nesse bicho aqui, não? Acho que eu consigo botar pra dormir aquele ali. Vamos vir aqui. Vamos atirar. Vamos vir aqui com o Regalgar. Deixa eu ver... Raio. Pronto. Toma raio aí. Não deu dano. Nossa, tinha mais um. Tinha mais um invisível ali, cara. Vai matar o anão. Vim aqui com a Valerie. Não vou poder usar o Death in Display, mas vou poder bater. Tem que matar isso daqui primeiro. Filho da mãe. Cara, se o Harry não levantar, ele morre. Ele vai morrer... Ele vai morrer de qualquer jeito. O cara vai morrer de qualquer jeito, mano. Aí é foda. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse cara tá shaken. Pronto. Ele pode até fugir de medo, mas ele vai ficar shaken. Ele pode até acertar uns ataques, mas... Ah, mano. Defende Harry. Por que o Harry não defende os ataques, cara? Não dá medo nos cachorros aqui. É complicado tu ter um tanque que não defende os ataques que ele recebe, né? Espera que o cara receba, ele apanha. Toma. Tá com medo agora, né, trouxa? Tá staggered. Vamos lá. Beleza. Parece que funcionou nos dois aqui, medo. Meu irmão. Ah, mano. Vou morrer. Porra, Harry. Vamos usar o scroll aqui. Vamos lá. Ah, errou os dois. Parabéns aí. A mulher errou os dois ataques e não podia errar. Vamos lá. Pronto. Dá um gritão ali. Tem um lobo que tá surdo. Vou matar esse aqui. Pronto. Caramba, acho que o Harry vai sobreviver agora. Não, minha filha. É pra bater. Ah, dá pra bater aqui. Vamos lá. Caramba, se não fosse o Melaco aqui, você tá doido, cara. Vamos lá, Harry. De novo. Caramba, me curei todo, mano. Morre. Toma. Caramba, cara. Nunca subestimem os Wargs. São animais perigosos. São animais perigosos. Alguém usou a árvore pra amolar as garras aqui. Provavelmente. Ó, pegamos uma erva aqui. Ih, o pão de nível. Peraí. Vamos ver. Inquisitor. Vamos pegar um nível de Inquisitor aqui. Beleza. Pegamos um Feet. Vamos lá. Religião. Percepção. Persuasão. Pra dar Fear. E Arcana. Caramba. Tão ficando muito forte, hein, galera? Deixa eu ver aqui. Cleaving Finish. Isso aqui é bom. Esse Cleaving Finish é bom demais, cara. Deixa eu ver umas paradas aqui que são interessantes. Great Cleaving. O Great Cleaving é melhor, eu acho. Deixa eu ver se eu posso pegar esse aqui. Se eu matar... Deixa eu ver aqui. Back to back... Não. Não, não, não. Peraí. Vamos pegar o outro, que é o Great Cleave. Acho que é melhor. Combat Reflexes parece bom, né? Mais de um ataque de oportunidade parece interessante, mas não vou pegar não. Cadê? Deixa eu primeiro ver aqui. O que que tem mais aqui? Além do Cleave. Não, Vital Strike eu não vou querer não. Vamos pegar o... O Great Cleave, que eu dou duas porradas aqui agora. Pronto, vamos lá. Allied Spellcaster, back to back. Isso aqui é bom, né? Coordinated Defense. Isso aqui é interessante. Coordinated Maneuver. Shield Wall. Acho que eu vou pegar back to back. Deixa eu ver. Coordinated Maneuver, os dois são bons. Mas o back to back é melhor porque é de percepção. Vamos lá. Uma skill nova. Uma nova skill. Deixa eu ver. Eu acho que Faster é boa, né? Deixa o inimigo doente. É isso. Vamos buffar agora a Valerie. Será que eu deveria pegar dois pontos em Rogue? Se eu pegar mais um ponto em Rogue, ela ganha Rogue Talent. E ela ganha Evasion. Eu não preciso disso não, eu preciso de Fighter. Eu preciso justamente de... De bônus aqui. Aham. Vamos lá. Percepção, persuasão pra poder dar Fiat. E as únicas coisas que eu vou pegar. Quando eu estiver batendo, ela vai dar um dano foda. Piranha Strike. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não. Eu só queria pegar o bônus de dar medo. O resto. Bastard Sword. Não. Eu nem tenho uma Bastard Sword comigo. Ah, deixa eu ver. Armor Focus. Acho que eu já tenho, né? Deixa eu vir aqui. Aham. Shield Focus. Isso é que eu não tenho, não? Acho que eu devia pegar isso aqui, né? Eu não tinha isso. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver uma parada aqui. Vamos pegar Heavy Armor Focus, né? Eu tava sem porque eu resetei. Beleza. Melaco. Paladino. Será que eu devia pegar alguma coisa pra ele? Eldritch Knight? Acho que não, né? Vamos continuar pegando Paladino. Depois a gente pega outra coisa. Paladino mais... Inquisitor. Paladino mais... Paladino mais... Não sei. Vamos lá. Olha, ganhei mais uma habilidade aqui, ó. O uso adicional do Divine Weapon. Vamos lá. Persuasão, religião e athletics. Improved Critical? Por quê? Acho que eu não quero Improved Critical, na moral. Eu não quero isso. Se bem que ele tá dando um dano absurdo, não tá? Acho que eu não vou querer essa skill. Eu vou preferir outras. Deixa eu ver aqui. Power Attack. Toughness. Heavy Armor. Weapon Focus Great Sword. Improved Critical? Deixa eu ver aqui. Tem coisa melhor aqui, mano. Extra Lay on Hands? Acho que não. Sunder Armor? Não. Acho que não tem coisa melhor, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar o bônus de crítico pra Great Sword, que é a melhor coisa que a gente faz. Pronto. Olha só. Mercy. Tira Disease e tira Fadiga. Tira Confusão. Tira Curse. Tira Exausto. Tira Veneno. Tira Sickening. Uai. Vamos tirar Veneno. Vamos tirar Veneno, vai. Veneno é muito mais comum do que as outras. Eu acho que eu já tô com um bônus suficiente em Dragon Discipline, não tô? Posso pegar até Natural Armor e outras coisas aqui, mas... Vamos pegar Magos. Tem coisa importante pra pegar aqui. No nível 5 a gente ganha um... Um Magos Arcana aqui. Pronto. Vamos lá. Arcana. Use Magic Device. Persuasion, porque a gente vai usar umas paradas de carisma pra acertar os ataques. É uma coisa boa isso. Não, eu não tenho Ranged Weapons. Arcane Strike. Acho que eu já tenho isso, não tem? Já tem essa parada aqui. Ah, vamos lá. Elemental Focus. Ah, Meta Magic, né? Eu poderia usar uns Meta Magic. Extended. Quickening. Deixa eu ver umas paradas aqui. Eu tenho Empower. Reach. Quickening. Height. Extended. Heightening. Hum... Acho que por enquanto não é uma boa. Vou pegar esses Meta Magics. Spell Penetration é uma boa. Deixa eu ver. Isso aqui é inútil, cara. Point Blank Shot. Eu não tenho armadura? Light Armor Focus? Não, não vale a pena. Vamos estar pegando um Meta Magic aqui pra gente poder buffar. Agora eu tô em dúvida, né? Aqui, pronto. Esse aqui buffa os Spells pra ficar mais forte. Ahn... Empower Magic? No. Enduring Blade? Deixa eu ver aqui. Olha só, mano. Tem umas coisas aqui que são muito boas. Não, isso aqui eu não vou pegar. Eu acho que eu vou pegar o Empower Magic, na moral. Eu já tô com o Empower Spell. Vamos buffar as magias dele. Vai ficar buffadão. Mais feitiços. Olha só, Fireball, galera. Tava faltando, hein? Ele ganhou o Fear. Caramba, doido. Dragon Resistance. Ahn... Gigi. Vamos lá, Hering. O Clérigo Zumbi. O Hering tá morrendo. Não tem muito o que fazer aqui com o Hering, tá? Ele não tem muita vantagem aqui. Ahn... Deixa eu ver. Heavy Armor Focus. Já tem. Spell Focus. Conjuração. Deixa eu ver. Não tem muito o que fazer aqui. Vou pegar outra coisa pra ele aqui. Endurance. Esse cara não pode morrer. Shield Focus. Pronto. Ele não vai mais morrer. Quer dizer, ele pode morrer, né? Mas vamos lá. Olha os spells que a gente ganhou, cara. Você tá maluco? É muito spell novo. Vou ter que buildar tudo direitinho depois. Vamos lá. Lindsay. Inspire Greatness. Essa música é nova, né? Ahn... Deixa eu ver. Percepção. Persuasão. Magic Device. Knowledge Arcana. Vamos lá. Hum... Acho que isso aqui é melhor, né? Pronto. Senão não acerto as skills. Os ataques. Prushing Despair. Displacement. Fear. Tem uns buffs, mano. Slow. Hum... Vamos pegar slow. Slow em todo mundo, cara. GG. É o seguinte. Vamos salvar aqui. Eu poderia botar geral pra dormir, né? Pra ver se a gente recupera a vida. Mas eu não sei o quanto que isso ajudaria... Hum... Eu acho que a gente vai ser atacado. Vamos lá. Eu tenho certeza que a gente vai ser atacado. Antes de dormir, vamos vir aqui. Hum... Você... Você... Eu ganhei mais um slot de magia aqui. Hum... Vamos lá. Esplendor da águia. Vamos colocar mais um buff aqui. Esses slots vão ajudar bastante, ó. Ah... Deixa eu ver... Burst of Glory, Breath of Life, Flamestrike. Caramba, tem muita coisa boa aqui, cara. Bone Shatter. Hum... Deixa eu ver... Raise Dead. Olha só. Dá pra ressar aliado agora. Não acredito. Perfeito. Deixa eu ver. Ele não tem Meta Magic. Mas ele tem umas coisas importantes. Together we are unstoppable. Vamos vir no Ragongar rapidão. É, não tem mais o que fazer aqui. Vamos vir aqui em Meta Magic. Hum... Heighten and Spell. Pronto. Dá pra colocar o Spell no nível alto agora, ó. Ele é 3. Bota no 4. Isso aqui. Nossa, isso aqui foi pro 7. Acho que eu vou fazer isso. Vamos ver o nível que ele vai ficar, né? Escreve. Pronto. Shocking Grass. Vamos botar no 6. Escreve. O Frigid. Vem pra cá. Tem um limite, né? Eu não sabia. Maluco. Não tem outros feitiços pra gente bufar, não? Deixa eu ver. Meio que os outros feitiços são meio merdinhas, né? É, não tem muito o que fazer aqui. Acho que é isso. Não vou mais bufar mais nada. Vamos lá. Vamos dormir. Se a gente conseguir, né? Se a gente não for atacado e morrer. Hum... Vamos lá. Vamos ver quem vai fazer a camuflagem aqui. Acho que chega de cozinhar, né? Nada de cozinhar porque vai dar errado. Vamos lá. Nós fomos atacados enquanto caçávamos. Era meio óbvio, né? Um monte de Goblin. A gente não vai conseguir descansar, provavelmente. Mas se a gente conseguir, ótimo. Vamos lá. Grita aqui. Pronto. Já dá um debuff em um. Tá cego, né, Goblin? Tem um Goblin comando. Caramba. Goblin comando. Gostei do nome. Toma. Vamos lá, Jaitan. Deu Miss. Ragongar. Toma. Toma. Vamos dar um Bane aqui em área. Pronto. Pegou em um. Não tem problema, não. Death in display pra dar Fear. Ah lá. Pegou. Tem dois Goblins com Fear agora. Correu. Tomou, trouxa. Ele vai tentar correr do mapa, né? É sempre assim. Caramba, atirei no melee aqui. Nossa senhora, agora. Olha lá, correu também. Trouxa. Vamos vir aqui. Tomara que a gente consiga dormir e recuperar os pontos, né? Porque senão vai ficar vindo inimigo eterno aqui. Vamos lá. Não pega, não? Pronto, consegui. Marquei aqui. O cara vai correr pra mais longe, quer ver? Vamos ver. Ah, voltou. Vamos lá com a Linzy. Meu irmão. Tô longe demais. Toma. 20 de dano aí. Trouxa. Ah, vamos lá. Meu, não matou ninguém. Vamos lá. Pronto, morreu. Olha, cara. Será que vai dar pra dormir ou a gente vai ser atacado de novo? Acho que a gente vai ser atacado de novo. Nós fomos atacados de novo. E por... Olha isso aqui. Não, sem condições, galera. Volta save. Sem condições de descansar aqui. Vamos lá. Não vamos poder descansar, né? Infelizmente. O jogo não deixa. Vamos curar, gente. A gente cura Light Wind. Com a varinha da Linzy. Vamos lá. Já topa a vida do anão. Nossa, tem os caçadores aqui. Os Aldori. Nossa. Nossa senhora. Matou a irmã da mulher. Eu acho que não tinha como salvar não, né? Caramba. Matou, velho. Já era. Vamos lá. Varinha do True Strike. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. aqui essas criaturas vão pegar de vai de favor nossa mata outra mulher doido sem condições os aldores são explodidos caramba ninguém consegue tancar não doido morre todo mundo como é que eu vou me aproximar desse bicho vamos lá todo mundo tá errando tudo vamos lá e eu vi aqui eu posso bufar armadura para os outros né vamos bufar de aí então talvez ela não morra e vamos ver aqui a rega lugar e esse urso é muito forte cara você tá louco vamos ver o pai greatness parece melhor não parece e aumenta a vida de geral por aí vai aparecer melhor vamos vir aqui nossa senhora o bicho não erra do not faltar que isso e vamos lá e tá louco bicho não erra cara o bicho não erra um ataque o fogo e vamos tacar gelo nele ver se ele congela ficou congelado ele tomou todo o combo nossa senhora cara a lá matamos uma matamos um bicho essa é a espada da mulher caramba é a arma das aldores né caramba doido a vela ele tá morrendo aqui como é que cura ela vamos lá é o melhor que eu posso fazer eu acho que eu não sou obrigado a matar mais de dois bichos né matar mais de matar mais de um bicho tipo eles mandam matar dois nossa senhora nossa senhora aí você tá de sacanagem né olha isso que apareceu aqui ahn vamos lá toma cleave ah ele tem pouca vida tem pouca vida tem pouca vida tem pouca vida que sorte cara tomei um susto com esse bicho aqui ahn vamos vir aqui bater vou bater com um raio aqui toma hahaha trouxa ahn vamos vir aqui eita apareceu mais um uso ai não né ai você tá de sacanagem comigo que era ahn vamos vir aqui não pegou porque o bicho é muito forte o sound burst não funciona nossa por que que eu tô batendo com essa mulher se ela não acerta os ataques ahn vamos lá outra também que não acerta nada se eu pudesse dormir aqui isso aqui já tinha acabado já nossa tá dando só a miss no ragongar se fudeu ahn vamos lá nossa cara só erra ahn 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 ok acabou a música maluco oh poderosa fera letal seja seu veneno que que é isso galera oh poderosa fera poderosas sejam suas asas os goblins oh poderosa fera afiada seja sua garra a fera tá com fome corre hahaha ah goblins aprenderam né goblinsada bufa bufa geral vamos lá vamos lá esse é o wyvern não é esse é o wyvern caraca o bicho comeu o goblin velho tadinho do goblinsinho ele tava orando pro mestre dele ahn reis of dreams pega ahn não pega não ahn vamos bufa aqui com o ragongar ahn meijarmo não não quero morrer com meu bonequinho vamos lá essa é a segunda criatura que a gente mata né e parece que ela é mais fraca do que as outras já começou apanhando né ahn vamos ver aqui eita 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 maluco o bicho tá com brutality em mim cê tá doido ahn vou só andar pra cá caraca que bicho ignorante cara ahn vamos ver aqui ahn fireball não vai adiantar nada vamos ver ah ele tem reflexos ele não toma fogo ahn neijarmo vamos andar pra cá como ele é eu acho que ele deve ser fraco contra gelo simbueiras toma ele tomou o frigid um piercing screen acho que dá um dano bom droga 3 o bicho tem fortitude pra caramba cara vamos ver se a gente finaliza ele aqui pronto morreu mais um bicho lendário ah não era não uai era só um bicho que os goblins estavam adorando ali que comeu eles pensei que fosse um bicho lendário vamos lá acho que o certo seria salvar agora né vamos dar um save aqui cadê cadê só tem lobo aqui cara não tem nenhum bicho não droga hein tem uma travadinha taca logo um glitter dust ali ahn deixa eu ver tem uma outra coisa pra usar eu usei animate dead mas eu não sei o que faz caramba doido um exército de mortos vivos eu imaginava que ia acontecer isso mas porra vamo lá cê tá maluco eu não tinha ideia que aparecia um exército de mortos vivos eu achei que fosse reviver um corpo sei lá vamo lá herring a parede tá feita aqui não tem como passar não vamo lá rufa fogo na arma pronto perfeito ah lá ele bateu no esqueletinho maluco vai ter que bater no meu esqueletinho agora trouxa toma apareceu mais um parece que eu equiparei a luta né eu equilibrei a luta ah lá ah lá ah lá mano os esqueletos acertam não tem nada que dá mais orgulho pra um jogador que vê seus summons acertando os ataques Ah lá, doido Que orgulho Não, não acerta o Melaco não, cara O cara é um homem bom Vamos lá Você vai morrer, maluco Ninguém mandou acertar o Melaco Pronto, dei fir nos bichos Quem correr agora vai apanhar Bane Vamos vir aqui pro meio Quem correr vai tomar porrada Vamos lá, Lindsay Vai correr, ó Trouxa Nossa senhora Olha, correu o tanto Que ele ficou preso Vamos clivar aqui Só pegou em um Caramba, mano Os esqueletos são muito fortes Toma 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 Agora tem um lá embaixo Olha isso, cara Tem sempre um que vai, né Ah, vamos esperar ele Eu acho que ele vai vir correndo agora, né Não tem muito o que fazer Ah, errei o ataque Maldito Ah, esqueletos Porra, esqueletos Porra, esqueletos Cercaram o cara Mas não acertou nenhum ataque Tá bom Vamos dar bless em todo mundo aqui Pra ninguém cair no chão Quando ele bater Ah, vamos vir aqui Vamos lá Agora é a vez do Reggie Porrada, Reggie Aê, valeu super a pena Eles não tomou dano de raio Aparentemente É reduzido, né Ah, caiu no chão Ah, esse é o Alpha, né Ele deve ser tudo reduzido nele Boa, explodiu Os esqueletinhos vão vir junto Ou vão sumir agora Vão vindo junto Olha aí, tem Não tem mais nada aqui pra matar, não Opa, armadilha Os esqueletos sumiram Vou ter que sumonar de novo Garras enormes Hum, tem um lobo gigante aqui, galera Mais um Ah lá Vamos desarmar aqui Vamos ajudar eles Caramba Os caçadores matam Ainda tem um monstro Tá correndo atrás da gente Beleza Boa caçada pra você Não vou roubar a recompensa deles não Que eles mereceram Beleza Beleza Esses aqui conseguiram Aquelas ao dor e morreram Onde é que vai estar o outro monstro Não vai ter outro monstro pra gente pegar Eu acho que a gente tem um limite de monstro que a gente caça aqui Porque eu não sei se eu demorei Eu cheguei até rápido aqui nesse lugar Olha Searing Light Uma varinha Aquilo é uma receita Eita porra Que bicho é esse, velho Você tá maluco Ué, não funcionou a poção de enlarge? Ué, não funcionou Olha esse bicho, cara É uma planta carnívora Planta carnívora gigante Você tá louco? Poção do heroísmo Vamos lá Toma Caralho Ela tá invisível Eu vou ter que usar o negócio nela Ela aqui pra tirar a invisibilidade, né? Deixa eu ver Vou usar Touch of Chaos nela Pra ler house attack Pronto Tomou Touch of Chaos Se fodeu Ih, eu não tenho Glitter Dust Agora fodeu Deixa eu ver Bola de fogo aqui É planta, né? Caramba E agora, maluco? Vamos vir aqui com o Ragongar Bufa fogo na arma Empower Magic Dá pra bufar as magias dele, né? Vamos bater Caramba, não dá pra acertar esse bicho não, cara O Blur é permanente O que eu faço aqui? Ah, dá pra acertar com a mulher aqui Nossa Senhora Nenhum ataque do bicho acerta Ahm Deixa eu ver Fogo Divine Weapon Bound Vai ser melhor aqui Miss Concealment Vamos ter que tentar acertar ela Do nosso jeito Vamos dar Touch of Chaos Ah lá, ela tomou ataque de oportunidade Ahm Vamos lá, Lindsay Não tenho o que fazer aqui, cara Nada funciona Ahm Tentar bater Ela tá apanhando Mas ela vai demorar a morrer Ahm Vamos dar O Debuff aqui nela Smite Evil Vamos usar o Death Display Falhou Droga Touch of Chaos de novo Droga Miss Concealment Agora ela vai matar a gente Agora ela vai ferrar a gente Nossa Senhora Deu Miss em tudo, cara Opa Deu um dano bom Tão matando aqui Caramba, cara Vamos usar aqui o Boa, Touch of Chaos funcionou Perfeito Ahm Deixa eu ver Droga Droga, não funciona Deixa eu ver Corrosão não funciona Porque é uma planta Deve ser raio nela Ou nenhum Né Nossa, olha esse bicho, cara Será que ele é o bicho Que eu tenho que matar São muitas dúvidas Ahm Deixa eu ver Vamos buffar a arma do Harry Se acertar esse bicho A gente não vai Barks Pronto, tô vivo Eu acho Consegui acertar Vamos lá Porrada Tomou 55 de crítico E agora? E agora, maluco Correu Cara, olha esse bicho Doido Olha o machado Throwing axe Tem mais nada aqui? Caramba Galera, é o seguinte Que lugar louco, cara Eu vou encerrar por aqui Na nossa caçada selvagem Vejo vocês no próximo episódio Fui Eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar